Participam do fórum que tem como tema o Engenho Humano. Todas as invenções e descobertas da humanidade são temas para os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. A partir do Engenho Humano, as grandes invenções da humanidade e com isso nós desencadeamos o nosso fórum. Nós pegamos todas as invenções que os alunos sugeriram, colocamos numa árvore do conhecimento, mostramos que o conhecimento é complexo, é interligado, interage sempre e aí os alunos escolheram cada ponto que iam trabalhar e nesse sentido se posicionaram e fizeram seus trabalhos. A visita à feira é uma viagem ao passado, onde os eventos percursores da tecnologia contemporânea surgiram. Estes alunos do primeiro colegial trouxeram a Grécia Antiga para o pátio do colégio. Na sala é muito fechada, então a teoria, porque às vezes a pessoa não entende. Então quando a pessoa está aqui vendo, a gente está explicando tudo, ela consegue entender mais e fica mais divertida também, não fica tão cansativo igual a nossa aula, né? Eventos simples como as colinhas e roldanas fizeram a alegria dos alunos e visitantes. A gente pode aprender mais também e se divertir. Motores, fotografia, artes, vestuário e imprensa. Itens que estão presentes no nosso dia a dia e que vistos pelo olhar da ciência mostram a genialidade humana. Existem muitas coisas no mundo que a gente nem sabe qual que é a realidade mesmo. Existem muitas coisas importantes aqui que a gente nunca viu na vida. E não poderiam faltar as máquinas símbolos da tecnologia, os computadores. A gente não pode ficar só no computador, tem que fazer mais coisas, que os humanos estão se desenvolvendo. Eles fazem um tipo de trabalho muito interessante que a gente podia adotar também esse meio de aprendizagem para fazer nas outras escolas também.